Oi pessoal, tudo bom? Pro Brincando de Ana Maria de hoje, nós vamos fazer uma receitinha de vovó. E na verdade é uma receita da minha avó mesmo, vovó Vilma. Um beijo. Ela sempre fez essa receita, desde que eu era pequena e até hoje faz muito, que é enroladinho de presunto e queijo. Maravilhoso! Eu peguei a receita com ela, ela me passou como que ela faz. Eu já fiz, fica incrível e eu vou fazer pra vocês. Então vamos para os ingredientes. Nós vamos precisar de meia xícara de óleo, orégano pra temperar a gosto, 10 gramas de fermento para massas, fermento biológico, duas colheres de sopa de açúcar, 400 gramas de farinha de trigo, uma xícara de leite, um ovo pra fazer a massa e duas gemas pra pincelar depois, presunto e queijo à vontade. Pra fazer a massa, eu até falei, vovó, como você faz? Ela faz na mão. Eu falei, mas é muito mais prático fazer na batedeira, porque minha batedeira ela tem a casinha própria pra fazer massas e pães, né, que é mais forte, a batedeira tem que ser potente. Ela, ah, dá pra fazer, mas eu faço na mão. Aí é muito de boa também, eu falei, ah, não, vou fazer na batedeira que é mais fácil e quando a batedeira não aguentar, a gente mistura na mão. Mas dos dois jeitos funciona igualzinho. Então vamos ao passo a passo. Pra começar, a gente vai misturar os ingredientes. Primeiro, um ovo, o leite, eu acabei não falando na hora que eu mostrei os ingredientes, mas nós vamos precisar de uma colher de sobremesa de sal, as duas colheres de açúcar e o óleo. Agora eu vou bater na batedeira, mas quem não for fazer na batedeira, agora é só pegar o fuê e misturar bem os ingredientes. Depois a gente vai começar a parte da farinha, que aí fica mais difícil. Ingredientes misturados, eu vou começar a acrescentar a farinha aos poucos. Então a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, porque a batedeira ou até a nossa mão mesmo não aguenta, a gente tem que ir aos poucos. E também pra ver se não tem farinha de mais ou farinha de menos. Agora eu vou colocar mais um pouco de farinha. Ele ainda não tá no ponto que eu preciso. Vou deixar esse restinho de farinha que eu tenho aqui, eu vou misturar com o fermento biológico. Esse fermento, como ele já é em pó, ele não precisa ser dissolvido. Se você comprar aquele de tablete, você precisa dissolver, e aí você pode dissolver tanto com o leite quanto com o açúcar. Depende do que tiver de informação na embalagem. Mas esse não precisa, é só misturar com a farinha. E aí eu vou deixar pra acrescentar ele no final. Vou acrescentar a farinha com o fermento agora. Agora eu coloquei mais um pouquinho de farinha e eu vou ajudar com a mão. Porque a batedeira já fez o trabalho dela. Tem que ficar nesse ponto que, ó, ela não gruda na mão. Tá vendo? Depois que a gente fez isso, a nossa massinha está pronta. Olha, parece um bebezinho. Ele vai crescer. Então olha o tamanho que ele está agora. Eu vou deixar a massa descansar de meia hora a 40 minutos. E aí ela vai crescer. Já já eu mostro pra vocês como que ficou. Parece um neném crescendo. 30 minutinhos depois. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Uuuuuh! Olha só como ela cresceu. Vamos lá, editor. O antes, depois. Tchan! Agora nós vamos abrir a nossa massa, ó. Dá mais ou menos 3 enroladões de presença e queijo. Então eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui pra não grudar. Eu vou dividir isso aqui em 3. ó, nós vamos abrir a nossa massinha, o nosso neném que cresceu. bom, aí eu vou abrindo. Eu tento deixar ele o mais retangular possível. Não precisa ficar exatamente retangular, mas é só pra facilitar no recheio e pra enrolar depois. Ai, me sinto tão vovó fazendo isso. Ué, é muito vovó fazendo tipo lanchinho pras crianças. E eu tento deixar a massa fina. Não pode ficar fininha, tão de pastel, senão ela vai quebrar. Mas ela tem que ficar fina, porque senão a gente vai enrolar isso e vai ficar aquele lanche muito maçudo. eu não gosto quando fica grosso, então tem que sempre deixar mais fino que dá sem ficar quebradiço. Ó, ela fica fina, mas também nem tanto. O que a gente ainda vai rechear e enrolar. Eu vou rechear com presunto e queijo, mas dá pra vocês rechearem o que quiser. Frango desfiado com requeijão. Hum! Esse aqui é o enroladinho de presente de queijo tradicional da vovó. Então eu vou fazer assim. Vou colocar camadas de presunto. Aí eu vou colocar queijo no tarela. Por que que eu não vou até o final? Porque eu vou enrolar essa massa. Então eu vou colocar pra temperar um pouquinho de orégano, mas pode colocar tomate, milho, elevador. e agora eu vou enrolar. Super fácil de levantar a massa, né, pra ela não tá grudando. E a gente vai enrolando. Dá uma esticadinha. ó, está pronto. Já enrolei tudo, deu três unidades dessa daqui, ó. Deve ter uns trinta centímetros, mais ou menos. Eu vou fazer só dois nessa forma pra não ficar apertado, né, pra não grudar e a forma também não é tão grande assim. Antes de levar para o forno, o que vamos fazer? Aqui eu coloquei duas gemas sem a clara e um pinguinho de óleo, que segundo a minha avó é o que dá o brilho no pão. Só um pinguinho mesmo, assim, quase nada. Duas gemas e a gente vai pincelar os pães agora. Isso eu lembro que quando a minha avó fazia o pão, eu falava, vai, deixa eu pincelar o pão. Bom, pincelhei tudo, agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus, 180 a 200 graus por meia hora. Ou até a gente ver que já dourou a nossa massa. E depois de tirar do forno, é só fatiar aí, ó. Que belezinha, fala sério. Olha, não, olha isso aqui, ó. Ó, ó. O queijo saindo. Não tem como dar errado, né? Receita de bó maravilhoso, a massa tá ótima. O recheio, então, nem se faz. Fica muito bom pra um café da tarde, pra um café da manhã, pra qualquer hora do dia, na verdade. Testem essa receita em casa, se testarem, não deixem de postar nas redes sociais com a hashtag Brincando de Ana Maria, pra eu saber que vocês curtiram a receita. Sigam todas as redes sociais, se inscrevam no canal para mais receitas e muito mais. E eu espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um beijo. Tchau. Uh, acabou mais uma receita. Vou pegar o meu. Galera, pode comer, tá liberado. Fecha, non? Fecha, non? Fica.